Olá pessoal, desde já eu quero agradecer a vocês que vocês acabaram de entrar no canal Roberto Ferreira Pintura. Hoje nós vamos estar pintando, como eu prometi para vocês, a rosa branca. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa pintura utilizando no miolo da nossa rosa o nosso amarelo, amarelo ouro. Na sequência, vamos entrar com o vinho. Tire o excesso da tinta em um paninho. Aqui eu já iniciei fazendo uma pétala da rosa. Eu quis fazer um teste antes para estar apresentando para vocês. Vamos agora cobrir toda a extensão dessa rosa. A nossa cor de base aqui já vai estar utilizando a cor cinza lunar. Agora é só preenchimento. Terminado de cobrir a nossa rosa com o cinza lunar, Vamos agora preparar uma misturinha. Vamos fazer um tom de cinza mais escuro. Vou explicar para vocês como que faz esse cinza mais escuro. Vamos estar pegando uma pinceladinha do branco, um pouquinho do branco e um pouquinho do preto. Mexe bem no pratinho. Olha só. Mais um pouquinho de preto. De acordo com a cor que eu desejar, eu vou acrescentando um pouquinho mais de tinta preta. Aí eu consigo um cinza, um tom acima do tom cinza lunar. Muito bem. Agora nós vamos marcar a cintura da nossa flor. Da nossa rosa, ó. Marquei. Acentuando a cor aqui. Peguei em cima, dou umas levas pinceladinhas. A gente está conseguindo um pouquinho mais de profundidade. Nós vamos acrescentar um pouquinho de sepe. Aqui na área da cintura da rosa, ó. Coloca o sepe agora e puxa um pouquinho para fora. Assim eu consigo trabalhar a parte de sombra da cintura da nossa flor, da nossa rosa. Vamos agora para o corte da nossa rosa. Pegando a tinta pelo ladinho só do pincel, Vamos marcar essas pétalazinhas aqui. Olha só. Coloca e trabalha. Do outro lado a mesma coisa. Olha só. Vira essa pétalazinha para fora. Vem aqui. É uma rosa simplesinha de fazer. Vocês vão conseguir treinando tranquilamente pintar essa rosa na casa de vocês. Vamos para as pétalas de cima agora. Vamos colocando e fechando, ó. De um lado e do outro. Vou colocando a tinta branca e trabalhando. Aqui em cima agora. Colocando e puxando, formando as pétalas de cima. Como a nossa tinta de base ainda está úmida, favorece as pinceladas aqui, ó. Olha só. Vamos trabalhar agora algumas pétalazinhas. Coloca essa tinta e trabalha. Pode repetir várias vezes a pinceladinha, ó. Vamos intercalar essa pincelada agora. Do meio dessa mesma pincelada. A gente vai trabalhando assim, intercalando essas pétalazinhas. Olha só. Aqui as pinceladinhas são mais curtinhas. Porque já estamos chegando próximo da sombra. Que nós temos aqui. Muito bem. Vamos trabalhar essas pétalas laterais aqui agora. Deposita e coloca a tinta no ladinho só do pincelzinho. E encosta no tecido lá, o lado sem tinta, ó. E coloca. E trabalha. Aqui tem outra pétalazinha. Vem trabalhando. Deixando assim as pétalas separadas, que é o ponto de sombra e o ponto de luz. Olha só. Para a gente não se perder, vamos voltar para o ladinho de cá. Olha só. Vou deixar um pontinho de cinza. De tinta. Desculpa, valei cinza. Deixar um pouquinho mais de tinta nas laterais. Para ficar com mais volume as pinceladas. Vamos para essa pétala aqui agora. Coloquei a tinta no ladinho só do pincel. De fora para dentro. Encostei a tinta cá fora, ó. Está vendo? Na medida que eu encostei, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tipo uma vírgula ao contrário. Olha só. Virei. Eu consigo virar essa pétala. E essa pincelada. Nessa pinceladinha, os meus alunos ainda têm bastante dificuldade nelas, olha. Só colocar e ir trabalhando. Com bastante calma, sem pressa. Vou te dar um conselho. Quando você sentar no seu cantinho da arte para você fazer um trabalho de pintura, principalmente que requer um pouco mais de atenção, você desliga o seu celular e esquece os problemas que você tem. Porque vai ser um momento que você vai relaxar, que você vai estar fazendo um trabalho que vai sair com muito mais qualidade. Se você se desligar dos problemas que você tem. Porque a pintura é para a gente relaxar. E mandar embora esse estresse. Essas preocupações que tiram a gente do centro, né? Nós temos que colocar no centro da nossa vida nossas preocupações. E sim aquela luz, aquele ser de luz iluminado que é capaz de colocar em nós um contentamento de felicidade, de prosperidade, de grandeza, que é esse ser de luz, que é Jesus em nossas vidas. Ele sim tem que ter todas as nossas atenções. e eu posso estar fazendo o que for na minha casa. Se alguém fala assim, Roberto, estou precisando de você aqui na igreja agora, que você venha, que eu faço parte do Ministério de Música aqui da minha igreja. Eu largo tudo o que eu estou fazendo e vou, porque é o chamado de Jesus para a gente. Então a gente jamais pode dizer não para Jesus. Tem que estar sempre dizendo sim, porque Jesus quer de nós, quer ouvir o nosso sim, sempre. Vamos dar umas peçaladinhas aqui agora, colocando algumas pétalazinhas aqui, para preencher mais esses espaços vagos aqui. Da nossa rosa. Como vocês podem ver, é uma rosa simples, é uma rosa para iniciantes, mas já tem pessoas avançadas na rosa, que faz rosa lindamente, que gostam muito dessas rosas também. Porque essa rosa realmente, ela é uma rosa muito bonita, ela é uma rosa bem expressiva, eu gosto muito. se eu quiser criar uma dobrazinha aqui, eu coloco um pouquinho da sombra aqui, para eu criar um movimento aqui nessa pétala. Agora eu vou com a luz, olha só, coloco aqui, consigo fazer essa pétalazinha dobradinha, onde assim, eu consigo mais movimento. E assim, eu posso ir trabalhando. Vou dobrar esse outro ladinho aqui também, que eu achei interessante aqui, ó. Vamos dobrar essa pétalazinha aqui. Coloco um pouquinho do cinza lunar, por cima do cinza lunar, eu entro com um pouquinho de sepe, que é a cor sombra aqui, ó. Olha só. Agora na sequência, pego um pouquinho do branquinho no cantinho do pincel, e trabalhe essa pinceladinha. Aqui perto do miolinho, vamos reforçar essa sombra aqui. Olha só. Vamos agora trabalhar. o pólio da nossa flor, um pouquinho de amarelo, amarelo ouro, amarelo ouro, um pontinho de luz branquinho. Assim a nossa pétala está pronta. Vamos agora, aproveitar que nós estamos com o nosso tempo bem tranquilo, vamos fazer alguns encantos aqui. vamos pegar um pouquinho da tinta verde pântano, vamos dar umas batidinhas aqui, ó, com verde pântano. Olha só. Muito bem. Com o pincelzinho de formas arredondadas, que eu mesmo preparei, vocês podem, qualquer pincelzinho número 8, que vocês tiverem, vocês podem cortar aí com a tesourinha, arredondado, e dar uma lixadinha, que dá esse formato de língua de gato. Desculpa. Ó, você vem, ó, com o pincelzinho gordinho de tinta, pega a tinta de quininha do pincel, assim, ó, vem, só apertõezinhos, olha só. Vocês conseguem já ir assim, formando, esses miozotes, que eu acho que enriquecem o trabalho. Eu costumo chamar esse aqui de miozotes, olha só. Muito bem. Vamos marcar agora, o miolinho, com a cor amarela. Agora, atendendo pedidos, vamos fazer uma gota. Vamos trabalhar uma gotinha. A gente sempre aleja a cor mais escura, no caso que eu usei o sépia e o cinza lunar. O que que eu faço? Eu vou marcar a minha gota. Vou fazer uma letrinha O, olha só. Marquei a letrinha O. Essa parte de baixo, eu vou jogar um pouquinho pra cá, essa parte de sombra, olha só. Trabalhei. Essa parte de dentro, eu jogo pra dentro. Trabalho um pouquinho. Pra eu conseguir tirar essas divisinhas, eu vou suavizar um pouquinho aqui, olha. Muito bem. Com a tinta branca, vamos colocar na parte de baixo um pouquinho, trabalhando, suavizando essa pinceladinha. E lá em cima, vou marcar um pontinho de luz, olha só. Marquei o pontinho de luz, assim nasce a gotinha. Vamos fazer agora, uma gotinha escorrendo. Só pra tirar as dúvidas, olha só. A gente marca com cinza. Sobe um pouquinho de sombra. Pega um pouquinho do preto, escurece aqui. Um pouquinho do preto. com bastante calma, olha só. Reforçando mais um pouquinho aqui a sombra. Muito bem. Pega agora um pouquinho do branco, vem aqui na base, coloca, tira o excesso do paninho, trabalha um pouquinho essa tinta. vem aqui do ladinho e sobe, dando umas tremidinhas na mão pra gotinha automaticamente escorrer. Depois que ela secar, ela dá um efeito mais mais realista ainda. Vocês podem fazer o teste aí na casa de vocês. aí você vem e marca o pontinho de luz, ó. Marquei o pontinho de luz e marquei o pontinho lá em cima. Assim que eu faço o meu pontinho de luz. E é assim, pessoal. Já estou com saudade de vocês novamente. Muito em breve estarei de volta com mais vídeos pra vocês. Estou do ladinho de cá, no meu cantinho da arte, pedindo que Jesus abençoe a cada um de vocês e quero agradecer a vocês que vocês gostarem do meu trabalho. Assim eu finalizo esse nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ajude a divulgar, dê um joinha, dê um like e inscreva-se no meu canal, que não é meu, é nosso canal. Seja feliz que Jesus abençoe vocês de maneira bem especial. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.